Meus amigos, isso aí, uma notícia em primeira mão, bom dia a todos Já está chegando um carregamento aí do Paraguai, vindo da China, mandei em China Um carregamento aí já que o cara lá liberou a arma lá, né? Então, se preparem, já está chegando um carregamento, mas já está vendido Mas deve chegar outro, está chegando um carregamento aí de 38 só Faça suas encomendas, mas vai chegar 40 e 44 Já vamos fazendo encomendas, porque a procura está grande Vou só fazer uma demonstração para vocês aqui, certo? Uma demonstração aqui, para ver o modelo, o tipo, o soldado Madre Pérola Tudo em primeira linha, está chegando aí do Paraguai, chega hoje Aqui, olha o soldado, olha o cabo, Madre Pérola 38, tão bonito, usado, mas é tudo nesse modelo aqui, olha Está cheirando pólvora Faça a encomenda que os 38 estão chegando, vão chegar 40 e 44 Naquele mesmo endereço de sempre Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá